Música 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 Sente aqui Música Vocês já viram como é que funciona o programa, acho que em casa também receberam as explicações aqui. Nós vamos ter dois embaixadores, cada um representando um dos concorrentes e vocês vão apoiar essas pessoas. A turma daqui apoia Oscar de Mayra, a turma daqui apoia Getúlio Vargas. E o que a gente deseja é que vocês se manifestem com a mesma alegria e o mesmo entusiasmo quanto nós estivermos no ar daqui a pouco mais de 5 minutos. E que ganhe o preferido de vocês, tá bom? Obrigado então. Gato Lildo! Fila! 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 F O que é isso, que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Parou, parou, parou. Gente, só um programa de respeito, gente. Bom, vamos ver o que a plateia está achando, tá? Por favor. Ai, pedir a salva de Carlos. A甘 celétait, a produtora. As duas duplas aqui, qual foi a melhor? Vamos fazer assim, Getúlio ou Niemeyer? Qual dos dois? Getúlio! 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 Eu acho que ela se esforçou. Eu acho que ela se esforçou muito bem. Então, seu bloco pra eles é... Meu bloco vai pra eles. Uhuuuuuuu! 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 Manda um beijo! Gente, é isso! Claro que vai ter... Eu não consigo mais dormir a noite, nunca pensei que fosse ser assim. Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado, mudou tudo aqui dentro de mim. E nem ligou pra minha pouca idade, sua maturidade me encantou. Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor. Quero toda noite tu me junto sim, quero toda noite te reencontrar. Quero toda noite o seu beijo sim, quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu... Me... 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 Me...